Fala pessoal, não vou me perguntar se está tudo bem com vocês, porque eu sei que não está, não está comigo também. Aqui atrás não dá para ver, mas é o Maracanã. É do caramba, para mim é uma experiência profissional muito boa de estar aqui nesse palco, cobrir uma quarta de final de Copa Libertadores, ainda mais envolvendo o Inter. Mas vamos falar do que aconteceu, o Inter perdeu 2x0, uma derrota que dói muito pela campanha que o Inter está fazendo. O Inter eliminou o Palmeiras da Copa do Brasil, que eu acho que é o mais time que esse Flamengo aqui. Tirou o Nacional com dois jogos que liberaram a perfeição. Tirou, tirou não, teve uma vantagem muito boa com o Cruzeiro jogando no Mineirão, que é sempre muito difícil. E aqui estava fazendo um jogo muito bom defensivamente, não dando brecha nenhuma para o Flamengo jogar. No Maracanã com mais de 60 mil pessoas, quase 70. Uma atmosfera do caramba, acho que uma atmosfera que talvez não tenha igual no futebol brasileiro. Torcida botando pressão, o jogo todo mesmo, sem instrumento e jogando junto e criando uma atmosfera de pressão. O Beira Rio também enxerga muito parecido disso. E numa falha do Edenilson, uma falha do Moledo. O Inter tomou um gol, um a zero. Se desconcentrou, sentiu demais o gol. Ele levou o segundo, do Bruno Henrique, que estava voando. Muito bom jogador. E mesmo assim teve a bola do jogo, teve a bola para fazer o 2x1 nos pés do Nico Lopes e acabou perdendo. O que talvez tenha sido a nossa classificação, porque um 2x1 seria 1x0 no Beira Rio e o Inter será classificado. Agora tem que fazer 2x0 para levar para a pênaltis, 3x0 para classificar. O Flamengo tem um time muito bom, vai ser muito difícil. Mas eu vou dizer que não é impossível. O Inter também tem um bom time, o Beira Rio também joga. O Beira Rio tem feito a diferença e fez muita diferença em favor do Inter esse ano e no ano passado também. Se vai ser suficiente para tirar o Flamengo, não sei. Até porque o Flamengo também tem um grande time. E se fizer para merecer, se fizer um bom jogo lá no Beira Rio, que siga adiante, que tenha uma boa sequência pela frente. Mas eu não vou jogar toalha. Eu estou longe de achar que é impossível, estou longe de achar que não vai dar. Quarta-feira vamos estar lá, vamos empurrar, vamos lotar o Beira Rio, vamos fazer ruas de fogo, azar da Brigada Militar. Vamos empurrar do começo ao fim, vamos fazer a vida do Flamengo um inferno. Tomara que seja a nossa noite perfeita e seja a noite não do Flamengo. O Inter não está morto, é uma vantagem muito grande do Flamengo, mas o Inter não está eliminado da Libertadores. Restam 90 minutos e em 90 minutos muita coisa pode acontecer. A gente já viu muita coisa dentro do futebol acontecer e não tem por que duvidar desse grupo de jogadores estar fazendo uma grande campanha. Tanto na Copa Libertadores, está a um passo de chegar na final da Copa do Brasil. Então tem motivos para acreditar. E eu vou preferir ficar com eles do que ficar remoendo essa derrota. É isso? Individualmente o Lindoso fez um grande jogo, talvez o melhor jogador do Inter em campo, o Parede entrou bem, o Nico comprometeu, o Cuesta e o Moledo estavam bem no jogo até falharem nos gols. Para mim o Moledo falha no primeiro e o Cuesta falha no segundo. O Wendel muito abaixo. O Wendel, o Wendel, acho que se poupou por conta da lesão muscular, não estava 100%. Mas é isso, não dá para ficar lamentando. Como eu disse para vocês, eu acredito na virada do Inter e vou acreditar até o juiz apitar no final dos 90 minutos. Concorda comigo? Deixa teu comentário aqui no vídeo, deixa o like, te inscreve no canal que vai me ajudar muito. Valeu? Agora eu vou voltar para Porto Alegre. Domingo tem o Goiás, no Serra Dourada. Valeu? Tchau!